E aí gurizada, beleza? Alex aqui, hoje com mais um vídeo de Destiny. Vocês devem ter percebido que o canal andava meio parado ultimamente, acho que faz mais ou menos duas semanas, desde que eu postei o último vídeo, mas eu já vou explicar o porquê disso daqui a pouco. Antes, no vídeo de hoje jogaremos o modo Caos Briga, com todo poderoso Pikachu, o Arcano, Condutor da Tempestade, e usaremos uma escopeta, uma mentira de Felwinter com Pequeno Frasco. Isso porque, como alguns de vocês já devem saber, na última quinta-feira, na atualização semanal do Dash, no site da Band, soubemos que o perk Pequeno Frasco será retirado por enquanto do jogo. Vocês que jogam o Crisola no Dash sabem que essa habilidade deixa a escopeta extremamente apelona, tornando ela uma velha e boa e snipe peta, uma escopeta que mata de distâncias absurdas. Então esse perk será retirado por enquanto do jogo, até que os desenvolvedores tragam ele mais balanceado. Eu vou deixar o link da atualização semanal na descrição, lá vocês podem dar uma olhada. Então esse vídeo é pra tirar uma onda, se divertir um pouco com a snipe peta, e ver como o Pikachu se sai no modo caos briga. Esse também vai ser o primeiro gameplay do Pikachu aqui no canal, jogando no Crisol. Agora sobre a ausência de vídeos, ultimamente no canal, vocês já devem saber, há um tempo atrás meu PC tinha estragado e estava na manutenção. Eu até cheguei a upar dois vídeos, pelo share do Play 4, e pelo aplicativo do Play 4, tava tendo dificuldades em fazer uma edição mais bacana. Mas agora, com o PC de volta, os vídeos voltarão a sair. Sobre o que eu queria contar pra vocês, está diretamente relacionado ao vídeo que tá passando aí no fundo. Na semana passada, eu comecei a trabalhar na performance informática, uma empresa que tá há mais de 10 anos no mercado, e é referência no que diz respeito a computadores de alta performance, workstations, periféricos da área da informática. A loja vende até console e jogos de videogame também. Então eu vou deixar o link na descrição, caso tu queira dar uma olhadinha no site. Mas, do que se trata meu cargolá? A minha função é fazer vídeos pro canal da performance, seja eu mesmo protagonizando o vídeo, ou filmando e editando. Então, algum vídeo que sair lá no canal da performance, vai ter minha mão ou na edição, ou vocês vão me ver na frente das câmeras. E não é uma parceria nem nada, é um prego normal, de segunda a sexta, batendo pontos e tudo mais. E eu ter conseguido essa oportunidade, eu devo a vocês, inscritos que têm apoiado o canal desde então, porque se não fosse o apoio de vocês e o canal não estivesse crescendo num ritmo bacana, eu não teria conseguido essa oportunidade de trabalhar fazendo vídeos pro YouTube. O que é um sonho, tu ganhar um salário de verdade, pra fazer o que eu gosto muito, que é gravar e editar vídeos pro YouTube. Então, eu agradeço muito de coração a todos vocês que têm apoiado o canal desde então. E é claro, esse canal aqui não vai ser abandonado de maneira alguma, o canal da performance vai ser meu trabalho, mas não deixarei de trazer vídeos pra esse canal. Inclusive, a qualidade dos vídeos deve melhorar aí, em um futuro próximo. Principalmente no que se diz respeito à internet. Se tudo der certo, no futuro próximo aí, estarei trazendo lives para o canal. E eu vou deixar também na descrição o link do primeiro vídeo que eu fiz lá pela performance, que é esse que tá passando aí de fundo. Então, peço a vocês que deem uma passadinha lá no vídeo e deixem aqui em gostei esperto. Na sexta-feira passada, eu e mais um colega lá da performance fizemos uma live pelo Twitch, lá da performance, jogando beta do Star Wars Battlefront. Então, as próximas lives que rolarem lá pela performance, eu vou avisar pela fanpage do Facebook e também pelo meu Twitter. E mais uma vez, eu agradeço a vocês e muito pelo apoio aqui pro canal. Antes que esse vídeo fique super longo, vamos para o gameplay com a mentira de Felwinter. Um dos novos mapas. O mapa é relativamente grande. Não tão bom para jogar escopeta, mas... Não briga caos. É uma loucura, tudo rola. Então, vamos ver como vai ser. Só quatro brothers aqui na partida, contando comigo. Aqui já foi o primeiro brother. Onde está o outro? Tem um cara atrás de mim. Essa cara vai fugir da show. Roubei o kill desse brotherzinho aqui. Ele está tentando usar a espada sem... Sem... Como se fala? Esqueci a palavra agora. Sem munição? É isso mesmo? Não vai dar muito certo não, brother. Ele está de resplendor ainda. Não deu tempo, cara. Foi mal. Não! Me deixa em paz! Pikachu! Pikachu ganhou ainda. Uou! Será que rola uma barca do intacto aqui no caos, hein? Que delícia ia ser. Nossa, snipei, brother. Foi mal, brother. Em breve, essa... Essa minha apelou... Essa big dad apelou nesse... Perk! Apelão! Não estará mais no joguete. Você não passará mais por isso. Agora o headshot, pelo menos. Mas... Não me sinto mal de usar... Essa que eu peço de primária aqui. Uou! Quase que eu fui, hein? Não, nossa, o martelo. Hora do pinote. Uá, vou bailar! Já era morrer. Consegui fugir ainda. Pelas barvas do viajante. Pegar essa pesada da show aqui. Conseguimos correr do martelo. Provavelmente parada mais perigosa. Atualmente. Temos um Pikachu vindo. Altamente nervoso. Pikachu! Chocoturvão, mano! Pocada! Uuuu! Pikachu! Altos kills. Seguradas, campeão. Basicamente, eles ainda cumprem o trabalho. Tem um cara atrás de mim. De Telesso, amigo. Bailou pro Telesso. Isso foi triste. Espero que eu não balei pro Telesso. Ah, nossa. Isso foi quase. Quase, quase. Ainda estamos nos mantendo vivos. Estamos nos mantendo vivos ainda. Uou, Pikachu! Pikachu! Pikachu ganhando outro. Pikachu ganhando outro. Uou! Pikachu invencível, meu Deus do céu. 15 em série, tio. Não pode ser. Vamos tentar pegar aquele intacto, show. Bora tentar pegar aquele intacto, show. Não! Sai! Não! Sai! Deixa o meu intacto! Sai daqui! Ah, Pinot. Tem um cara de martelo. Vamos embora aí. Vamos mandar. Ah, caraca! Ha, ha, ha! Very bom Pinot. Monição pesada disponível. Ah, vou morrer. Não! Ah, se estragou meu intacto, motherfucker. Mas também intacto no Carlos é... Deve ser difícil. Eu pedi demais. Nossa, quase. Foi quase. Vamos ver se a gente consegue pelo menos manter um barra zero, hein. Não vou morrer mais. Eu acho melhor que eu assa... I actually have a melhor classe. Kaishu melhor classe ! Baaas bottles! Acabei de matar o brother. Matrei de novo. Mas no carro do dia é assim. Renasce rápido. Não se tem que fazer. Tá眼undo, cara. Ah, não fica aqui, dá um tempinho, né, se o martel acaba, não, haha, será que ainda tá roubando o martel, acho que acabou, né, amigo, Telesso, ah, morri por essa arma, haha, isso foi muito triste, agora vamos me vingar, se alguém ainda tá ativado aqui, vamos vingar, tá aqui nas minhas costas, ih, vai, vai, nossa, isso que dá, tava jogando bem, tinha morrido só uma vez, comecei a morrer que nem louco agora porque voltar a jogar aqui, um pouquinho mais concentrado, cachooo, você tem munição pesada, segurar esse mandrão, cachooo, altos kills, cachooo apareceu lá também, se o cachorro aguentou uma basucada, acho que aguentou, mas ele tava ameado, martelinho show aqui, uou, tenta ficar longe desse martel, né, nunca é uma boa ideia bater de frente com o martel, acho que é umas duas basucadas pra derrubar o martel, espada sem munição, brodo, ai, tá forçando, né, amigo, ai tá forçando, tá querendo demais, já vai ser difícil ganhar da basucada com uma espada, até o S grudaminha vai morrer, nossa, quase, escudo do Pikachu me salvou agora, cadê você, brother, alto que, alto que, ah, o Pikachu conseguiu subir a lomba, mais um Pikachu ali, titãzinho, titãzinho, titãzão, tãzão, 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 Mais um Pikachu nas minhas costas Muito Pikachu nessa fase Nessa partida Vamos ver como ficamos 29 Quase 1 barra 10 Acho que eu morri umas 4 vezes Não, não sei Não, foram 3 vezes que eu morri Foram 3 vezes Que daí seria 30 Se eu tivesse mais uma, 30 barra 10 10 kills por morte 4 pessoas 4 pessoas na sala Então é isso Gojones, um gameplay esperto Dando adeus Um até logo na verdade Para o porkzinho aqui Pequeno forasco Essa semana vamos ter a volta do Osiris E do Bandeira de Ferro A primeira vez que eles aparecem Depois do Rei dos Possuídos Então a coisa vai estar um pouco reformulada Teremos novos sets de armaduras Teremos novas armas Então trarei vídeos de Osiris Principalmente e também de Bandeira de Ferro Para o canal essa semana Porque Crisol, como vocês já sabem É o que eu mais gosto no Destiny atualmente O PvE está bem legal No Rei dos Possuídos Mas o que eu curto mesmo é Crisol Então, se você gostou do vídeo Deixa que eu gostei esperto Inscreva-se no canal para mais Destiny Muito obrigado por ter assistido E até a próxima, Gordiões E até a próxima, Gordiões